Olá, para você que chegou agora nesse canal e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Aproveita e se inscreva no canal. Toda semana eu trago assuntos aqui que são bem relevantes para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua cura emocional, inteligência emocional e para você poder fluir na vida com mais leveza. E para você que já acompanha o meu trabalho que já está inscrito no canal, gratidão imensa sempre. Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre insegurança. A insegurança que a gente ainda não olhou a raiz da questão, que a gente ainda não olhou desde quando que a gente tem essa insegurança e quando a gente não busca a causa, a origem da nossa insegurança, a tendência é que ela cresça, que ela tome uma certa proporção que cause desconforto na nossa vida, no dia a dia, até mesmo dificuldade de traçar futuro, metas, objetivos, até nos relacionamentos, no trabalho mesmo, na carreira. Muitas pessoas acabam sentindo muita indecisão por conta da insegurança e essa indecisão ocasiona sérias consequências. Consequências na vida profissional, consequências na vida pessoal e nos relacionamentos também. Muitas pessoas que me procuram no meu trabalho, a gente acaba olhando para essas questões da insegurança, indo um pouquinho mais para trás e em 95% talvez das questões, a gente encontra a insegurança que iniciou lá na infância. A origem dela está lá na infância. E esse é o caminho, gente, olhar para a origem da questão, quando ela começou. E como que a gente consegue detectar alguma relação com a insegurança de hoje que você está vivendo? Olhando para como foi a sua infância. Se lá na infância faltou a proteção, aquele porto seguro da criança se sentir que dentro daquela casa ela estava em insegurança e se sentir acolhida. Se isso você não teve na medida, possivelmente vai crescer um adulto com insegurança. Essa insegurança pode tomar novas proporções, crescer e muita indecisão. Indecisão para tudo. E essa indecisão começa realmente a bloquear a pessoa para a vida. Ela não consegue entrar no fluxo da vida. Ela não consegue ter decisões inteligentes e assertivas. Tudo começa a ficar muito difícil, muito pesado. E a pessoa não sabe o porquê que ela tem essa postura diante da vida. Então é preciso olhar para a raiz da questão. O alimento emocional para a criança crescer saudável emocionalmente é a proteção, o acolhimento, aquele lar que é um porto seguro. Um sistema familiar, na maioria das vezes, está repetindo padrões. Repetindo padrões dos seus antepassados. E não está conseguindo fazer diferente. Então chega um certo momento que alguém da família vai começar a se sentir muito incomodado ou incomodada e vai querer dar um basta. Porque esses padrões, eles ficam por muitas gerações se repetindo. De não conseguir dar o afeto na medida porque a pessoa às vezes não recebeu, ela não tem nem para ela. Os nossos pais são seres humanos normais, comuns. Eles falham porque também falharam com eles. Então agora, por conta dessa insegurança avassaladora, que a gente precisa trabalhar dentro da gente para a gente poder ter mais liberdade emocional, para a gente poder assumir o nosso poder pessoal, a nossa essência, aquilo que a gente realmente veio fazer nesse mundo, vamos fazer um exercício DFT para essa insegurança. O passo é esse. Todo dia, um pouco e um pouco todo dia, a gente pode sim buscar dissolver, neutralizar os efeitos das histórias que nós vivemos e que hoje podemos estar sofrendo as consequências. Então esse é o nosso papel, essa é a caminhada. Então respire fundo, procure se sentar confortavelmente. Se você já sabe como faz o exercício, é só me acompanhar. Se não assista o vídeo primeiro e depois volte no exercício, ok? E se sentir que é para você, de repente, conhecer melhor essa técnica, porque você de repente não sabe ainda praticar EFT, no meu site tem um curso de auto-aplicação que eu desenvolvi. É bem interessante ir por esse caminho para você poder ter um resultado melhor com a EFT. Eu vou deixar um link aqui embaixo no vídeo, você procura aqui e aproveite para aprender mais sobre essa ferramenta maravilhosa. Então respire fundo, sente-se confortavelmente, fique respirando e dê foco para essa insegurança. Traga ela agora para você dissolver, para você neutralizar. Essa é a ideia da EFT, tá? E agora dê uma nota. Quando você pensa nessa insegurança, quando ela vem e está muito presente na sua vida, o quanto de 0 a 10 ela incomoda, sendo 10 muito forte, tá? A ideia é que no final você reavalie e veja se baixou a nota. Se não, faça um pouquinho mais de exercício, que a ideia é ir baixando a nota dessa sensação incômoda da insegurança, tá bom? Continue respirando fundo. Eu vou falar uma frase aqui, batendo no ponto do Karatê. Você repete e vai me acompanhando e repetindo as outras palavras, tá bom? Mesmo que eu sinta muita insegurança, eu ainda assim me aceito profunda e completamente. Mesmo que a insegurança atrapalhe a minha vida, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que a insegurança atrapalhe a minha vida, eu me aceito profunda e completamente. Respire fundo, solte os braços e vamos falar dessa insegurança. Quanta insegurança. Faz muito tempo que eu sinto isso. Essa insegurança é que atrapalha a minha vida. Me dá muita indecisão. Medos. Eu não tenho confiança em mim mesmo. Eu me sinto muito insegura. Tudo que eu vou fazer, a insegurança tá lá. Em seguida vem a indecisão. E às vezes eu me sinto emperrada. Tudo é difícil pra mim. Mas quando eu penso, desde quando essa insegurança tá presente na minha vida? Vem a infância. Vem a minha criança interior. Vem todas as vezes que eu não me senti protegida quando criança. Vem os medos que eu passei. E muitas vezes a falta de coragem que chegou na minha vida. E você, minha criança, é parte de mim. Você sofreu muita insegurança na infância. E hoje você trouxe essa dor pra minha vida. Eu cresci. E a insegurança cresceu comigo. Porque como você é parte de mim, minha criança, você trouxe essa insegurança. Então, agora, eu digo pra você, solte essa dor, minha criança. Solte essa dor, minha criança. Hoje eu posso cuidar de você. Hoje eu posso acolher você, minha criança. Mas eu não sabia que você segurava essa dor. E eu não sabia que eu podia cuidar de você. E você guardou todas essas memórias, minha criança. Eu sinto muito, minha criança. Me perdoe. Eu te amo. E sou grata por você ter me feito chegar até aqui. Juntas, nós somos um. Agora, eu me sinto pronta pra acolher você, minha criança. Você é parte de mim. E juntas, nós somos um. Então, agora, você vai morar no meu coração. e sempre que você manifestar insegurança, eu vou acolher você. Respire fundo, solte os braços. Procure olhar lá no início, se voltou. Procure olhar lá no início, pra aquela nota que você deu, se ela continua igual, ou se, de repente, ela mudou. Então, esse foi um exercício pra ajudar a neutralizar um pouquinho esses efeitos da insegurança na sua vida. E se você sentir que é pra você que chegou o seu momento de entrar pra um caminho de despertar de consciência, de evolução, onde a gente vai poder olhar pra sua questão em específico, entre em contato comigo. Certo? Então, tem uma perguntinha que eu sempre faço. Se não for agora, então quando? E se não for você, então quem? Ok? E se você tem sugestões de novos vídeos que eu possa gravar, coloca aqui embaixo nos comentários. Ok? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.